Salve galera do canal, tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca tala, um aquecimento de aço em parceria com o Toxic, a Skyzão e a Blakestorpe. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Glim. Boa sorte a todos! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AleArts. Seguinte, a Blakestorpe.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o preguento nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALEARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Que isso? Pim dele, como é que faz? Gal, te manda a MSG aqui pelos Gal Prints. E tinha mandando um link no chat também e não sabia que você tinha bloqueado links no chat. Aí fui equilibrar que minha MSG chegou, porém vi que me deram ban. Desculpa, não sabia mesmo. Se puder desbanir TMJ. Que porra foi essa, mano? Gal, por favor, entra no YouTube do Ninson Azaí. Oxa, mano. Ele é um senhorzinho de uns 80. Caralho, mano. Anos postando vídeos. Que porra foi essa? Agora sozinho e agora está ficando famoso por causa de um post no Twitter. Eu vou dar uma olhada, mano. Entra no YouTube dele, abraços. Mano, vou entrar. A gente foi invadido pelo Zorlaca, mano. Que porra foi essa? Ai, Gagal, manda um salve pro meu amigo que terminou com a namorada Lucas Alcant... Caverna, 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 tem muitos. Tem palácio. Fudeu com ele. Velho pistoleiro! Boa, você tem o último. Caralho, velho. Tá aí, cabecinha. Não! Meu Deus! Clipe aí, clipz aí, clipz aí. Tem um aqui ainda na... Você viu? Ah, tem mais um aqui. Ct, ct, ct. Ct, ct, ct. Boa, Dima. Clipe aí, Dima. Ct, ct, ct. Ct, ct, ct. É louco Eu acho que era bom, mas não? Era. A bomba é funda aqui, ó. Porra, caralho. Vamos, caralho, vamos. Cadê? 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 Entra comigo, verde. Bora! Ah, não! Clipa, clipa, clipa! Clipa isso, mano! Pixa, pixa! Clipa isso! Ae, já levei, tá? Levei três. Atrás. Três. 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 Toma esse clutch aí, filha da puta! Tô volando, tô volando, tô volando, tô volando! Tô volando, tô volando, tô volando! Luz, cê não pode! Mati, que tu, tu? Vai! Vai. Vai, tá? Não vai, tá? Pai, vem lá danço, vai! Vou com... Tê-o mais ou menos meades! Nossa, eu tô... Tô tá... Sai dao Você bate, tava parquinho, véi Ai, ela tá indo boa, véi, ó Foi mal, eu tinha dado o base zero, achei que vocês estavam tudo no Discord Eu relaxo, eu to meio Tá, suado Eu tô... tô fundo Ai, tu joga pra caramba, que dinho Ai, tu joga pra caramba, que dito Ai, tu joga pra caramba, que dito Ai, tu joga pra caramba, que dito O H Aba que eu vou fazer, hein Tô olhando a saída do... 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 do terra Tá aqui Tá com o bermudo Dar uma varanda aí, tô ajudando o B aqui Tem até aqui no começo Tá comendo pra dele aí Só bem E aí do bumbum Fono Deixa, deixa, deixa Lava tudo, já Vou ruxar, vou ruxar Vai, vai, vai Vou matar, vou matar, vou matar, é escuro, vai e me dá pra eu ir Cadê o cara? Aqui, tem, 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 tem Tem, tem, tem Ih, faz zica, caralho Não sei se esses caras vão conseguir jogar mais uma Mas dependendo, a gente joga assim, mano É, eu também acho, sei lá Nossa, joga muito Eu vi, mano Só que foi... Eu também achei que tinha um area 2 e esse aí eu não tinha visto Que comeu, mas era o mesmo cara Meu, mano Meu amigo Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Já deu 10 pontos Dá pra mim Ih pode dar 10 pontos Eu quero nem saber Eu vou passar Belites Chora 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 Fica pra trás Chora moleque Chora moleque Chora seu bosta Chora seu lixo porra respeita caralho senti que me fez seu lixo eu sei que tem ligação de ser quatro de ser quatro se puderem bater comigo os outros estão bem ligação peguei quatro banheiros ligação tem? não sei dá pezinho aqui é meio ligação E mais um que não se pode E mais um boa 2 e 2 0 para o vermelho Muitos B Xadrez Xadrez Liga, liga a TR Não sei para onde ficar junto Torneira, torneira, torneira Vem para mim Espera Você vai atirar, você abre comigo também Eu estou mirando Caralho, começamos bem galerinha Está aqui já, certeza Morri Caralho 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 Estou aqui muito a caladinho, foda-se, até para... A quieto, caralho, isso é meu, pá, foda-se, quem é que mandou mexer aí, caralho, respeitinho, está bem? Olha o caralho. Eu acho que iria me roubar a bomba, caralho, foda-se, até aqui me querem roubar as coisas, caralho. Eu roubei, eu roubei, é. Caralho, eu morri todo. Eu vou de alguma luta ao gato, acho que vai ser ruim. Espera aí, foda-se, tá deslocado, foda-se. Foguei. Foda-se, dá a cara comigo, vai. Vai. Ah, porra, me tomou coelho. Tornei. Camel dando bala nos caras. Ah, é? Passou ela. Ele? Não, matei, matei. Morreu, morreu, carroça, carroça. Eu banguei. Tô carroça para a esquerda, nada. Eu ganho aí, boa. 10 de vida, agora o jogo é contigo. É mais rápido. É que pariu, velho. Cinco cartas, chupa. Sai pra dele? Não, não. Ih, tomou um tiro. Tá pra ligar a terra. Tome. Como eu tava ali perto da geladeira. Tome, então. Eita! Tome, então. Tome. Não, não. Tome, até. Então vai se perguntar. Telo que eu fiz. Tome. Tome. Tome, tome, tome. Obrigado.